Eu vou repetir, vou atrapalhar no ginásio da Pro Gym, então eu vou repetir. E tá já matado, dá mais dos outros. Oh, fazer machucar. As contas são para isso, tem que matar as contas. Ah, vocês podem se repetir, então a ponta só é essa. É verdade, é isso aí mesmo, estamos a matar. A sério, mano. Estamos a matar. Se as contas quando chegam dizem que os nossos maridos não fazem nada no carro, então nós aproveitamos aí mesmo. A Aramiki é uma empresa que presta serviço de saúde aos pacientes que procuram tratamento hospitalar na África do Sul. A Aramiki ajuda a encaminhar os doentes aos respectivos médicos de acordo com a patologia do doente. Não só, nós cuidamos das necessidades tantos dos pacientes como dos seus acompanhantes. Auxiliamos com visto de viagens, reservas de voos, acomodação, transporte. Ajudamos ainda na marcação de consultas com médicos, instalações de diagnóstico e hospital. Aramiki oferece um atendimento profissional de alta qualidade, documentação necessária, documentos de identidade, relatórios médicos incluindo o raio-x, medicação que esteja a tomar atualmente, artigos necessários individuais. Aramiki, trabalhamos com uma equipa de especialistas médicos super avançada. Temos como serviços médicos cirurgia laparoscópica avançada, cirurgia antroscópica avançada, cardiologia, cirurgia cardiotoráxica, dermatologia, cirurgia ocular, endocrinologia, cirurgia geral e muito mais. Aramiki, estamos localizados em Joanesburgo, África do Sul. Para mais informações, ligue agora. Mais 27 63 28 25 957 ou através de mais 27 64 93 91 144. E-mail. ramikpatientassistence.gmail.com Tchaiamos. É mentira. É tchaiamos. É verdade isso que você está a falar, não é? Tchaiamos, é verdade mesmo. Mas tchaiamos onde? Nos hotéis, como é que funciona isso? É, eu sei. Hum, geralmente são mais nos hotéis e são mais nas pensões. Nas pensões? Leva a mulher do outro para a pensão? Não, elas é que nos levam. Nós não vamos levar. Elas é que levam. Elas é que levam. Elas é que levam. Afinal, a história é essa. É para, é assim mesmo. Quando não faz bem em casa, vai para o ginásio e leva a tchai. O quê? É isso aí mesmo que estás a ouvir, tio Gugu. Elas vão para o ginásio. Elas vão para o ginásio. Por exemplo, ok. Vamos dar um exemplo. Tu estás a treinar. Não, tu não estás a treinar. Tu és um PT. Estás no ginásio. Chega uma cota. Não sei o quê. Mas então as cotas, jovens e mais jovens também fazem isso. Não. Quem faz mais disso são as cotas. As jovens. Não sei o quê. 35 para o 40. São essas que geralmente andam com as PTs. Exatamente. Andam com as PTs. E se é em casa, já não leva. Não leva um GOMETFC. Então, vamos para o ginásio. Porque sabem que lá no ginásio tem homens potentes para fazer isso. Mas tá bom. Tu quando andas com uma mulher aqui, que tu sabes que não leva em casa. Eu vou repetir. Estou trabalhando no ginásio da pro-gym. Então, eu vou repetir. E tu já vai matar e dá mais dos outros. Oh, fazer mais o quê? As cotas são para isso. Tem que matar as cotas. Ah, você é o que é isso aí? Não, a ponta só é essa. É verdade. É isso aí, meu. Tamos a matar. A sério, mano? Tamos a matar. Apenas, se as cotas quando chegam dizem que os nossos maridos não fazem nada, não calam. Então, nós aproveitamos aí mesmo. A Aramique é uma empresa que presta serviço de saúde aos pacientes que procuram tratamento hospitalar na África do Sul. A Aramique ajuda a encaminhar os doentes aos respectivos médicos de acordo com a patologia do doente. Não só, nós cuidamos das necessidades tanto dos pacientes como dos seus acompanhantes. Auxiliamos com visto de viagens, reservas de voos, acomodação, transporte. Ajudamos ainda na marcação de consultas com médicos, instalações de diagnóstico e hospital. Aramique oferece um atendimento profissional de alta qualidade. Documentação necessária, documentos de identidade, relatórios médicos incluindo o raio-x, medicação que esteja a tomar atualmente, artigos necessários individuais. Aramique. Trabalhamos com uma equipa de especialistas médicos super avançada. Temos como serviços médicos cirurgia laparoscópica avançada, cirurgia antroscópica avançada, cardiologia, cirurgia cardiotoráxica, dermatologia, cirurgia ocular, endocrinologia, cirurgia geral e muito mais. Aramique. Estamos localizados em Joanesburg, África do Sul. Para mais informações, ligue agora Mais 27 63 28 25 957 Ou através de mais 27 64 93 91 144. E-mail ramigpatienteassistence.com Tchai Amos É mentira Tchai Amos Tchai Amos Tchai Amos as coisas Mas é verdade isso que você está falando? Tchai Amos, é verdade mesmo Tchai Amos Mas Tchai Amos Nos hotéis Como é que funciona isso? É Eu sei Geralmente são mais nos hotéis E são mais nas pensões Nas pensões Leva mulher doida para pensão Não Elas é que nos levam Nós não vamos levar Elas é que levam Elas é que levam Elas é que levam Afinal a história é essa É parece mesmo Quando não faz bem em casa Vai para o ginásio e leva chá O quê? É isso aí mesmo que estás a ouvir Tio Gugu Elas vão para o ginásio Por exemplo, ok Vamos dar um exemplo Tu estás a treinar Não, tu não estás a treinar Tu és um PT Estás no ginásio Chega uma cota Não sei o quê Mas e tu com as cotas? Jovem e mais jovens também fazem isso Não Quem faz mais isso São as cotas As jovens Então eu ia falar de Seus 35 para 40 São essas que geralmente andam com as PTs Exatamente Andam com as PTs E se em casa já não leva Não leva como não deve ser Então vamos para o ginásio Porque sabem que lá no ginásio Tem homens potentes para fazer isso Mas tá bom Tu quando andas com uma mulher Que tu sabes que não leva em casa E sejam as tiras